Para nós olharmos como isso não pode afetar, não tem quem está fazendo o governo, então é um ponto seguro. Nós temos aqui experiência de tempo de spearfishing, mas para quitar um deporte, para quitar um sistema de pesca para algumas famílias, não é uma tradição, não é uma tradição para tirar a piscar e não arreglar nada. Então, a gente ainda não tem uma regulação para que o spearfishing, então é um trabalho para o governo, é um trabalho simplesmente para o departamento do governo, que está a trabalhar com lei. Então, nós temos aqui, nós temos direcção de nature e milho, então, departamento de natureza e meio ambiente, nós temos o departamento de lei, então, direcção de wet haven, então, nós temos diferentes instâncias, que o governo vem chamando, nós, como departamento, sempre nos seguir, trabalha com a lei, com a gente a fomentar. Então, nós não vamos citar agora quem vai formar o governo de Uruguay. Então, também tem pessoas que vão citar no parlamento, mas não tem um órgão, o parlamento de Uruguay, que é um órgão que sempre nos seguir, então, 2 meses, tem pessoas que vão citar no parlamento de um parlamento. Então, o parlamento, como eu digo, tem um departamento de um governo que está direto, então, então, quando eu chegar na oficina do parlamento de Uruguay, a gente vai atender. Então, esse é um ponto cardinal, então, nós temos aqui na Turquinha, então, nós não podemos dizer que nós nos escutamos, e sentamos os diferentes departamentos, alguns departamentos que não estão seguros de natureza e meio ambiente, mas também o Ministério. Nós estávamos guardando cartas, mas o governo vai dar cartas no mês. Então agora, com o nosso pesquismo, nós estamos parando agora um dia mais de bloco, como fundação, como vestuário de pesca de coragem, protegendo os pescadores de Aruba. Nós não estávamos com nada. Em princípio, o Departamento de Naturaleza e Medio Ambiente não estávamos com o governo anterior. Nós estávamos com o Ministro de Naturaleza e Medio Ambiente. O Conselheiro do Sector Primário também estávamos na mesa. Se havia uma palavra só, é a palavra só que eu quero executar ao momento. Nós temos cinco candidatos que nós temos, de qual vamos colocar se não se trata de calcão, ou se não se trata de tribão. Nós temos uma espécie que conhecemos e temos uma consciência diferente de nós. Nós temos uma tortuga. Nós todos sabemos que nós não temos uma tortuga. Nós temos uma organização para proteger os aspectos de tortuga. Mas se estávamos com a lei, sim. A tortuga também estávamos com a lei. Mas também há um propósito de calcão e tribão. Se você pode ver, nós temos uma tortuga. Um bom Dolfo é um bom Dolfo. Um bom Détunas, segura. É diferente tipo de calcão. Trubon, hammerhead, estrelas de lamã. Apenas as coisas estão comprando por por. Mas isso não está comprando. De maneira que não tem gosto. Não tem diferentes espécies. Em princípio, é lei de spearfishing. Tem um monte de pesca que não pode. Eu pensei, agora, como é que a gente reencarna esse tipo de lei. Porque a gente vai pensar que aqui está existindo 20, 23 anos. Mas se o transcurso de 20 anos não tem uma reeducação. A consciência de que a gente vai acompanhar a vida com o desenvolvimento aqui. Isso é muito importante. Mas de outra banda, todos os islas do Caribe, tem lei, tem proteção, tem sistema. Então, para que a gente vai fazer de forma aqui? É uma pergunta.